Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite e para vocês que estão vindo a mais um vídeo do canal Zé Eduardo se despede do América do Rio Grande do Norte rumo ao Cruzeiro Oportunidade única em minha vida Atacante de 21 anos retorna para a Raposa a pedido do técnico Ney Frank embarque para Belo Horizonte Está confirmado para esta quarta-feira O atacante Zé Eduardo se despediu do América Nesta terça-feira o jogador de 21 anos vai retornar ao Cruzeiro para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro A pedido do técnico Ney Frank Em uma rede social ele agradeceu ao Virrubro Potiguar E tratou a volta à Raposa como uma oportunidade única na carreira Zé Eduardo viaja para Belo Horizonte nesta quarta-feira Às 12h30 e desembarca na capital mineira E se apresenta ao Cruzeiro na quinta-feira pela manhã Gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao América de Natal Na pessoa do seu presidente Leonardo Bezerra Demais gestores e colaboradores do clube Por cada momento vivido Graças a Deus acho que posso afirmar que saio pela porta da frente Com orgulho de ter deixado sempre o meu melhor Dentro do campo escreveu É uma oportunidade única em minha vida Na carreira de atleta profissional de futebol Temos que cuidar e buscar sempre nossa evolução profissional Espero ser um até logo e dizer que um dia espero voltar Ao América de Natal deixo a esperança e sonho do acesso aos meus companheiros Comissão técnica, presidente e demais Ao Cruzeiro digo que chego para somar ao grupo na busca pela volta à Série A Completou Zé Eduardo chegou ao América em julho por empréstimo junto ao Cruzeiro Naquele momento o atacante frisava que realizava o sonho de atuar profissionalmente pelo Alvi Rubro Onde jogou desde a escolinha até o time sub-20 Nesta curta passagem pelo clube caiu nas graças da torcida ao marcar 5 gols entre 5 jogos Os números chamaram a atenção do Cruzeiro novamente O centroavante também disputou o início do campeonato mineiro 2020 pelo Vila Nova e Minas Gerais Marcando 4 gols Um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau